Bom dia, pessoal! Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Estamos aqui hoje, nesta sexta-feira, dia 20 de março, às 7 horas e 13 minutos, com o programa Wagner Dorin, com a mesa cósmica cigana, com o baralho cigano, com a energia também da mesa dos acturianos, com a energia do baralho da Fraternidade Branca, com a energia do baralho dos guardiões e com a energia do baralho cigano também. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta espiritual multidimensional. E, iniciando esse dia maravilhoso, falando bom dia para vocês do Instagram, deixa eu dar uma olhada aqui. Lu Ferrara, Fátima Terapeuta. Bom dia de Portugal, bom dia Portugal! Vamos ver aqui no Facebook, deixa eu colocar no Facebook. Hoje é dia que vocês podem deixar as suas perguntas aqui, que eu vou estar respondendo vocês hoje, hein? Hoje é dia de perguntas e respostas. Toda sexta-feira é dia de perguntas e respostas. Toda segunda-feira é dia de benzimento, dia de deixar também aqui. Deixar aqui também os nomes para benzimento. Vocês estão vendo aqui atrás? Essa energia é a energia do sítio da Karen, a energia do lago lá atrás, onde nós vamos recuperar a energia, né? O banho desse lago que tem atrás, andar nessa natureza maravilhosa, fazer fogueiras, é muito gostoso aí. Aí é onde eu também faço os rituais também, porque é muito bom de fazer ritual. Aí foi feito o ritual também do sagrado feminino. São coisas assim que, sem explicação, para essa energia da natureza, que é lá no sítio da Karen. Todo final de semana a gente vai para lá. Esse final de semana nós vamos ficar em São Paulo, porque nós temos que acabar algumas coisas que estão precisando ser acabadas aqui no espaço galáctica. E tem horas que não sei como agradecer a vocês. Se alguém eu não falei bom dia, vamos compartilhar, vamos ajudar. Hoje eu vou começar com uma oração diferente, gente. Uma oração para iniciar esse dia maravilhoso. Vamos lá. Eu creio. Eu recebi num grupo. Eu creio num Deus tremendo que opera milagres e realiza o impossível. Eu creio em Iemanjá que junto a Oxalá cuida de mim. Creio na natureza dos caboclos que há muitos anos aqui viveram. Creio na natureza dos marinheiros que até hoje navegam mar adentro. Creio na natureza dos pretos velhos que recebem o dom mais precioso, o da sabedoria. Creio na natureza dos erês, pois eles não há inocência mais límpida que está. Creio na natureza dos exus, dos guardiões, que são os mais próximos a mim. Creio na natureza do alecrim, da alegria dos baianos que com sua dança e alegria me recarregam. Creio na natureza das cores dos ciganos que ajudam a mostrar o caminho a seguir. Creio na natureza do malandro que não precisa derrubar quem vive na corda bamba. Creio na natureza dos ventos e brisas de Inhaçã que levam toda a maldade. Creio na natureza do brilho dos raios de Xangô. Creio na natureza do barro de Omulu. Creio na natureza das claras águas de Oxum. Creio na natureza da lama dos poços de Nanã. Creio na natureza Tini do aço de Ogum. Creio na natureza das matas de Oxóssi. Eu creio na natureza de ser um crente que respeita todas as coisas que Deus me deixou, inclusive todo esse amor por cada orixá que me guia. Bendita é minha Umbanda, que me faz um crente tão diferente. Gente, eu quis fazer a sua oração, porque no momento que nós estamos passando agora, não importa a sua religião, não importa o que está acontecendo, devemos nos unir. Não importa a sua religião, a sua etnia, vamos nos unir nesse momento que nós temos que ficar dentro de nossas casas, junto mais, e vamos aproveitar também para unir mais a família, né? Para a gente poder conversar, colocar os assuntos em dia, colocar a vida em dia. Porque muitos de nós somos estranhos dentro da nossa própria casa, aonde vivemos. Por quê? Porque tudo hoje é falado no WhatsApp, não existe mais aquela memória. Aí você fala com a pessoa, fiz tal coisa, eu fiz outra. Aí simplesmente a pessoa fala, você não me falou, eu mandei para você no WhatsApp. Antigamente tinha o dom da memória, tinha o dom da palavra, tinha o dom de apertar as mãos e falar, olha, negócio fechado, não, ó, mandei no seu WhatsApp, você falou que é ok, está tudo certo. É um meio hoje que a pessoa já, é uma assinatura de papel, né? Porque você mandou um WhatsApp, mandou um áudio, aquele áudio, ele serve para te ajudar, serve para te complicar. Você que tem cabeça quente, você que não pensa para falar, hoje em dia, antes de você mandar um áudio, ou mandar alguma coisa escrita, pensa bem no que você vai escrever, pensa bem no que você vai falar. Depois não adianta ficar lamentando que palavras que saíram da sua boca não vão voltar. Então, aí você vai ficar sofrendo, né? Muita gente sofre por aquilo que fica falando, né? E quero dizer a vocês que nessa vida nunca estamos sós. Eu vou iniciar a Mesa Cósmica Cigana também. Para a minha proteção e para a proteção de todos que estão ouvindo esse programa, de nossos dares e de tudo que é nosso por direito divino, eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel, toda falange iluminada do povo cigano, bem amada Santa Sara Kali, bem amado cigano Vladimir, toda a polícia feminina e masculina do espaço, os guardiões da galáxia, todos os orixás iluminados, tronados, coroados, todo o povo da esquerda, ponto base, ponto verde, grupo asseccional, confederação intergaláctica, todos os orixás iluminados, os bem amados comandantes de todas as linhagens, nossos irmãos intradimensionais, confederados, todos os dragões primordiais de todas as falanges para estarem conosco, todos os acturianos, antarianos, preidianos, todos os intraterrenos, todas as linhas que estão aqui, todas as religiões, pedindo licença a cada um de vocês, ao seu guardião, eu decreto a ativação do circuito eletrônico de proteção, que dá bolha tripla de luz, eu decreto a invisibilidade perfeita, e que todo esse trabalho se manifeste na mais alta proteção e força da hierarquia da luz, no amor, na luz e na vitória. Que estejamos protegidos nos quatro quadrantes do mundo, em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão, ativando a poderosa coligação da mesa cósmica cigana, com a energia de todos vocês, podem ir deixando as perguntas que já vou começar a responder. Uma oração agora à Santa Sara. Tu que és a única santa cigana do mundo, Tu que sofrestes toda forma de humilhação e preconceito, Tu que fostes amedrontada e jogada ao mar, para que morrestes de sede e de fome, Tu que sabes o que é medo, fome, mágoa e dor no coração, não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltrate, que Tu seja minha advogada perante Deus, que Tu me concedas sorte e saúde, e que abençoe a minha vida. Amém. Que assim seja e assim será. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Cláudio, a minha família, Vitor Chaves Dias, Maria... É, Cláudio, o dia de oração é na segunda-feira, viu? Então esses nomes você tem que mandar no Instagram, Wagner Dorim Terapeuta, tá? Então a proteção, a gente faz aqui, tudo bem, na mesa cósmica cigana, nós fazemos tudo, mas o dia melhor para você mandar é na segunda-feira, porque eu faço esse benzimento na segunda-feira, na segunda, na terça, na quarta, e segunda-feira o programa, gente, é às 19h, não é às 7h da manhã, é às 19h, só na segunda-feira que o Dorim faz às 19h, tá bom? Vamos pegar o baralho cigano, né? E vamos fazer uma geral para vocês, né? Vamos ficar dentro de casa, para quem não precisa sair, para quem a empresa liberou, para você estar dentro de casa, gente, não é para vocês terem férias, é para vocês se guardarem, pois a saúde é muito importante, tá bom? O trabalho é importante também, mas se a empresa, ela liberou você, fique dentro da sua casa, não vá para as praias, não vá onde está acúmulo, vá no mercado, compre o suficiente, que você acha para 15 dias, 10 dias, para não ficar acumulado você indo todo dia, aquela pessoa que está acostumada, e todo dia, eu mesmo, se marcar, eu vou todos os dias, aí eu faço uma compra normalmente no açaí, compra sempre o mês, e agora não, eu já aproveitei, já fiz uma compra, abasteci, para me ficar mais dentro de casa, e vim aqui também no Espaço Galáctica, que é próximo à minha casa, eu só venho da minha casa para cá, da casa para lá, porque eu também tenho os cachorros e os gatos aqui no Espaço Galáctica, tenho meus cachorros e gatos também em casa, eu amo cachorro e gato, e ontem eu recebi uma matéria de uma amiga, que ela falou que os animais não pegam, isso é muito importante, né? Ela mandou uma matéria para mim, que eu falei, ixi, estou com medo de sair com meus cachorros na rua, aí, como eu não tenho tempo de pesquisar, ela pesquisou para mim, porque muitos de nós ficamos preocupados, né? Ficamos preocupados, Vamos lá, uma geral, no trabalho, um renascimento, na espiritualidade, foco, ancore, que é a âncora, na família, muitas máscaras estão caindo, tá? Na sua prosperidade, a cegonha, quer dizer, mudanças, né? Na sua proteção, quem toma conta de vocês, não dorme, fica 24 horas com vocês, pois Deus não dorme nunca, tá bom? Relacionamento, de tempo ao tempo, relógio, né? Essa carta é diferente, ela vem com 48 cartas, pessoal, é um baralho diferente, não é de 36, é um tarô mesmo, vidas passadas, vamos deixar o passado de lado, isso está atrapalhando dentro da nossa casa, nos amigos, acorde o urso que tem dentro de você, não deixe os outros te fazer de besta, diga sim para você várias vezes, depois talvez, e depois você fala, acho que eu vou conseguir te ajudar, porque vocês ajudam muito as pessoas, e ao mesmo tempo não se ajudam, não conversam com você mesmo, não cuidam de você mesmo, lógico, temos que ajudar o próximo, mas primeiro precisamos estar bem, para poder ajudar os outros, por isso que eu falo, sim para você várias vezes, para você poder se ajudar, quem está bem consegue ajudar as outras pessoas, eu preciso me cuidar dia a dia gente, porque eu tenho que estar à disposição de quem me procura, no meu e-mail, no meu telefone, tem que estar direto, olha, na magia gente, nós estamos passando por um momento de crise, um momento agora de temor, um momento de medo, então muitas coisas estão nascendo na nossa cabeça, e tem muita gente se aproveitando da quaresma, para também mandar bomba em cima da gente, tem a magia também, então tem algumas magias, tem inveja, a pior magia que tem, é o pensamento da pessoa, que fica pensando, ai, o que aquela pessoa tem, por que ela tem aquilo? só de você pensar, o que acontece que ela não faz nada, e consegue tudo, eu faço tudo e não consigo nada, você está botando uma energia em cima daquela pessoa, gente, se ela conseguiu, é problema dela, vamos lutar o nosso, para conseguir o nosso, e é que nem uma coisa, eu estou aqui, tentando passar o melhor de mim, mas eu não obrigo ninguém a gostar de mim, não obrigo ninguém, a mim amar, gosta de mim, quem tiver na mesma frequência, quem tiver na mesma energia, se a pessoa saiu da minha vida, é porque não estava na mesma frequência, ela foi afastada, é um livramento para mim, se não deu certo tal coisa, foi um livramento, tudo é tirado da nossa vida, para surgir coisas melhores, então vamos, aceitar o melhor de cada um de nós, na saúde gente, nós estamos passando realmente, por uma ponte agora, uma ponte estreita, que temos que passar retinho, e sem olhar para os lados, porque temos que seguir em frente, não adianta a gente ficar com medo, de balangar para um lado, balangar para o outro, e a gente cair da ponte, não, vamos olhar para frente, vamos seguir para frente, vamos lavar nossas mãos, vamos passar álcool gel, quem não, olha, eu tive uma receita ontem, de fazer álcool gel, com o gel de cabelo, porque você não acha álcool gel, e quando você acha álcool gel, então é um absurdo, inclusive ontem, vi na postagem de uma amiga minha, troco um balde de álcool gel, de 5 ml, de 5 litros, por um apartamento na praia, um abraço Fátima Moral, foi no da Fátima Moral, que eu vi gente, o meio de vocês, gente, vamos, é, ir devagar com as coisas agora, não é momento de se acelerar, de, de, de ir assim, comprando, o que não é necessário, fazendo, o que não é necessário, nesse momento, nesse momento, é um momento de cautela, um momento de calma, sem colocar o carro, na frente dos bois, entendeu? vamos lá, vocês vão deixando as perguntas aí, que eu vou responder, bom dia pessoal do Instagram, bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube, vamos lá pessoal, eu tenho mais uma dica aqui, para vocês também, ó, banho, de eliminar, bloqueios de energias pesadas, e negativas, é ajuda a abrir o caminho, uma xícara de açúcar, uma colher de pó de café, misture os dois, e leve para o banheiro, tome seu banho normalmente, em seguida, com o copo, com o copo, molhado, passe a mistura, açúcar com café, esfoliando no rosto, dos rostos aos pés, removendo tudo, com a água do chuveiro, esse banho, deve ser feito, sete dias em seguida, ou se não der, todos os dias, faça, as misturas, eu gente, também, dou uma outra dica, para vocês, vocês fizeram café da manhã, fez aquele café, maravilhoso, está lá no coador, sobrou aquela borra de café, vocês vão, ferver um pouco d'água, esquentar um pouco d'água, e passar de novo, naquela borra de café, no mesmo coador, que está ali, não precisa trocar de coador, vai sair aquele café fraquinho, aquele café fraquinho, você toma banho do pescoço, para baixo, depois do banho normal, isso vai eliminar, também, as energias negativas, e vai, criar um bloqueio, também, tá, olha, tem várias coisas, aqui hoje, legal para você, deixa eu ver aqui, são tantas coisas, vamos lá, primeira pergunta, Luciana, gostaria de saber, sobre a minha vida afetiva, três cartinhas, para você, olha, você é uma pessoa de sorte, é uma pessoa que, às vezes, não aposta em você, você precisa apostar em você, e acreditar em você, as mudanças, vem, para melhorar, na sua vida, e trazendo sim, a pessoa amada, ao seu lado, ou você, reconquistando a pessoa amada, ao seu lado, e reconquistando você, em primeiro lugar, as mudanças, vem para dentro de você, próxima pergunta, Ellen, Cristina, vamos lá, Ellen, Cristina, vamos lá, Nani, três cartinhas, você se sente perdida, às vezes, não consegue achar o caminho, mas, os caminhos estão, meio, estão difíceis para você, porque você, não consegue aceitar as mudanças, dentro de você, você não consegue aceitar, quem você é, feche sua boca, aceite as mudanças, a mesma, veneno, que te machuca, é o soro da sua cura, tá, você é uma pessoa de sorte, você precisa acreditar em você, que você consegue tudo o que você quer, e vai se sentir mais, alegre, e vai parar de se sentir sozinha, vai parar de acordar à noite, vai parar de se lamentar, e achar que a vida, tudo está sendo, te atrapalhando, ó, vem uma mensagem direto, cuidado com o roubo de energia, para você também, vem várias cartas, viu, fui mandado tirar várias cartas para você, Elaine, Cristina, Malu, bom dia Dorim, toda a TV Galáctica, é um excelente e abençoado dia, indo trabalhar, bom trabalho Malu, bom dia Sorocaba, bom dia Portugal, Ana Rita, gostaria de mudar de cidade, irá dar certo? Vamos ver agora, vamos puxar aqui, com esse baralho dos guardiões, para eles te proteger, olha gente, quem não conhece, esse é o baralho dos guardiões, tá? É o baralho dos guardiões, sim, você está sendo protegida, tá? Você tem, às vezes você é muito severa com você, você se cobra muito, você tem que usar e acreditar que você tem o dom e tem a sua intuição, e tem que ir com paciência, com calma, mudar de cidade, espera passar essa crise agora, essa crise não, passar esse momento que nós estamos passando agora, vejo você mudando de cidade, sim, do meio do ano para frente, tá bom? De junho a cima. Maria Trigal, obrigado por sua ajuda, obrigado a ajuda de vocês, gente. Fátima Marques, saúde, vida afetiva, saúde eu não respondo, não respondo, pessoal, é assim, saúde é uma coisa muito complicada, que a saúde a gente tem que cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso descanso, tá? Então, saúde, eu só respondo em consulta mesmo, tá? Porque tem que ser cara a cara, tem que ser energia, tem que ser a sua frequência, eu vou entrar na sua frequência, o baralho vai entrar na sua frequência, porque a energia da mesa cósmica cigana, ela vai entrar na sua energia, então tudo depende cara a cara. Vamos lá. Malu, eu estou a trabalhar, mas vou aguardar a cartinha, só saindo do trabalho. Malu, faz a pergunta que você quer, Malu. Fátima Marques, os animais tomam vacina, é muito, muito tempo contra coronavírus, estão protegidos. Obrigado, Fátima Marques, aí, está vendo o que a Fátima falou? Que os animais já tomam vacina direto, então eles estão protegidos contra o coronavírus, né? Isso é importante. Zeninda Alves, bom dia, Fátima Marques, saúde, tenho consulta médica hoje com o endocrínico, devo ir, deve ir sim, tá? Primeira consulta, estou em casa de quarentena. Olha, veja bem, como a Karen falou ontem, se você puder evitar de ir nos hospitais, que o maior foco está nos hospitais, gente, é o acúmulo de pessoas, né? É bom você ir, se você, olha, puder evitar de ir, seria ótimo, tá? porque, olha gente, a gente está desmarcando várias coisas, porque você vai num consultório, tem várias pessoas, você querendo ou não querendo, tem alguém do seu lado, tem alguém à sua frente, se você tiver que ir, coloque a máscara, se você também sentir, não passe a mão nos olhos, não passe no nariz, na boca, entendeu? As máscaras estão um absurdo, dica para vocês, eu fui no material de construção ontem, gente, comprei aquela máscara que o pintor usa, para o cheiro não atrapalhar ele, por causa do solvente, por causa das coisas, aquela máscara está baratinha, gente, material de construção, porque eles estão um absurdo por aí, nas farmácias, né? Entendeu? Eu acho que você, se puder segurar, Fátima Marques, não deveria ir. Kátia Diniz, gostei desse banho de café, pois diz que café chama prosperidade, sim, café chama prosperidade, o que eu faço? De vez em quando, gente, eu acendo o carvão, acendo o carvão, eu peguei uma latinha, eu tenho o defumador no sítio, aqui eu peguei uma latinha de leite ninho, furei embaixo tudo com prego, furei dos dados, coloquei um arame, aí eu vou, coloco o carvão dentro dela, vou na boca do fogo, e deixo acender o carvão, na hora que acende o café, acende o carvão, e vira brasa, eu coloco lá, pó de café, açúcar, canela, e saio defumando a casa todinha, saio defumando o espaço galáctica, defumo meus cachorros, meus gatos, e vou ajudando, a cada vez mais eles. Fátima Marques, quero saber sobre a saúde, vida afetiva, olha, espiritualidade, aceite a sua espiritualidade, saúde, como eu disse, saúde só em consulta, gente, eu estou fazendo as consultas, tudo online, as magias, as alquimias, tudo online também, quando eu falo em magia, gente, é porque eu trabalho contra amarrações, contra coisas que fazem para você passar mal, para você ficar na sua casa, porque pessoas que mandam energias negativas para você, o pensamento, tá, então, eu trabalho contra isso, tá, porque eu acho que ninguém deve fazer mal para ninguém, nós todos devemos emanar o bem, tá, mesmo que a pessoa te deseje mal, você não deve desejar o mal dela, deve desejar sempre o bem, tá bom, então, desculpa, mas, saúde, eu só respondo mesmo, né, estou com febre, resfriada, sou de alta florença, olha, se você está com febre, resfriada, e vocês, é assim, olha, me ensinaram, aqui a, a Rosana Alves, e a Karen também, que olha, você deve, segurar, a respiração, né, segurar a respiração, por 10 segundos, se você tossir, você pode estar com algum sintoma, do vírus, né, mas se você não tossir, você não precisa se preocupar, o vírus não gosta de coisa quente, então, você tomando chá quente, tomando, é, não tomando água gelada, não tomando refrigerante gelado, não tomando gelado, gente, o vírus gosta do frio, tá, Débora Anete, bom dia, paz e luz, Ana Rita Figueiredo, eu posso fazer mais uma pergunta? Pode, não sendo de saúde, gostaria de saber sobre, falando do trabalho e o amor, olha só, o trabalho e o amor, andam junto, se você não está bem com você, não está se sentindo ser amada, é porque você está precisando de mais amor, se você sente que o trabalho não está, não está fazendo bem para você, comece a olhar dentro de você, e veja se é você que não está fazendo mal para você mesmo, mas eu sinto que você precisa agora aproveitar para dar uma relaxada, pensar, tá, uma energia do amor muito forte está surgindo em você antes de maio, uma energia de trabalho, mudanças a partir de junho para você, por que eu não preciso olhar no baralho? Eu nasci com a avidência, com a clarividência, nasci com o sucessitivo auditivo visual, trabalho com essa energia, então, muitas coisas são assim, Sida Fortunato, bom dia, obrigado pelas mensagens, eu acordo todos os dias entre 2 e 4 da manhã, veja bem, às 3 e 23 abre todos os portais, e eles se fecham, alguns dizem 7 minutos, alguns dizem que só fecha as 4, na verdade, eu acredito que fica 7 minutos aberto, então, o bem e o mal fica solto nessas horas, então, temos que ver o que nós estamos cobrando da gente, o que está acontecendo, que estamos acordando de madrugada, estamos preocupados, todos nós, eu acho que estamos acordando de madrugada, preocupado com as coisas, preocupado com o que está acontecendo conosco, então, a gente fica preocupado com o planeta, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, imagina nossos pais aí, meus pais hoje já faleceram, mas eu fico preocupado com as pessoas que a gente ama, que está o nosso convívio, meu sogro mesmo está em quarentena, lá no Chile, não sai de casa, nem o cachorrinho também não, entendeu? Então, são, é a nossa preocupação, então, não estamos conseguindo dormir realmente, e é a frequência do mundo, né? É essa energia aí, que está vindo aí, você vê, a gente está, estamos tão preocupados, que você vê o mar levantando, quem sabe, gente, que isso que está acontecendo também, de tirar as pessoas da beira do mar, tirando as pessoas da beira dos rios, de tudo, não é para, não seria uma coisa pior que ia acontecer, né? o mar invadir, com a ressaca, e quantas pessoas não poderiam levar também, veja bem o fogo, que está invadindo o Pantanal aí, que graças aos bombeiros, um abraço a todos os bombeiros, a Guarda Nacional, que eles estão fazendo de tudo, as pessoas que estão aí colaborando para, apagar esse fogo, que eu acho que já deve ter apagado, que eu não, não tenho visto televisão sobre esse assunto, né? Porque só passa coronavírus, coronavírus, e acaba no Egípcio 19, lá no seu nome certo, né? Então, o pessoal não está falando sobre isso, mas tem muita coisa acontecendo aí, que a natureza também, parece que tem hora que dá uma revoltada contra nós, né? Porque nós também, nós pegamos, arrancamos, derrubamos árvores sem precisar, matamos algum bichinho, sem necessidade, eu só puder desviar de uma formiga, de uma aranha, de um bicho, eu desvio, porque tudo é vida, né? Não digo o pernilongo, que fica entrando dentro da nossa casa, mas, se a gente puder deixar o horário que ele gosta de entrar, entre 5h30 e 7h da noite, as janelas fechadas, a gente vai evitar também, de estar matando esses bichos, e ele está sugando, né? Que seja fazendo vampirismo dentro da nossa casa, porque, eles ainda a gente vê picando, pior é aquelas pessoas que sugam a gente, e a gente não repara, e muitas vezes, são nossos melhores amigos, e muitas vezes, são até parentes, que a gente mesmo, sem querer, eles estão sugando de algum modo, às vezes, ou muitas vezes, inconscientemente, né? Jacira Fernandes, bom dia, Lídia Silva, bom dia, Débora Anete, gostaria de saber sobre minha espiritualidade, devo continuar, no segmento que estou? vamos ver três cartinhas para você, vamos ver aqui na Fraternidade Branca, no baralho da Fraternidade Branca, minha mestra Doriana Tamburini, um abraço, minha mestra, uma carta só, o amor, você tem amor, você tem amor, pelo que você faz, deve continuar assim, o seu coração, ele vai te dizer, aquilo que você quer mudar, na sua vida, Jacira Fernandes, fiquei em casa doente, dois meses, será que fui vítima, de magia ruim? vou te responder agora, seria bom, deixa eu colocar uma carta, em cima da magia, outra aqui, e outra aqui, sim, teve magia, teve magia sim, já foi quebrada? você tem a chave para quebrar essa magia, qualquer coisa, qualquer dúvida, me procura, tem meu telefone aí, meu WhatsApp, me chama, tá bom, Jacilene? gente, se vocês quiserem saber alguma coisa mais profunda, me chama pelo WhatsApp, a gente conversa melhor, bom dia Dorin, Sônia Souza, bom dia Dorin, gosto muito do seu programa, o dia da sua esposa, pode falar algo sobre minha vida, olha, minha esposa agora, Karen Rodrigues, nós estamos fazendo agora dois programas, um programa, mesa multidimensional, acturiana, terça-feira, às 20 horas, mesa, cósmica cigana, toda quinta-feira, às 20 horas, eu e a Karen, tá bom? Vamos lá, falar sobre minha vida afetiva, sua vida afetiva, eu vou virar uma carta só, você é guerreira, comece a acreditar mais em você, as coisas mudam, conforme você acredita que vai mudar, aceite as mudanças, essas mudanças estão dentro de você, Jaciene, precisa de um conselho, o conselho que eu dou, vamos começar a nos amar, nos amar, é chorar por quem nos fazem felizes, chorar de felicidade, não chorar de tristeza, chorar de mágoa, mas chorar de felicidade, vamos nos valorizar, para depois valorizar as pessoas, as pessoas que não valorizam nós, deixa de lado gente, para de sofrer por quem não presta, para de acreditar que isso é uma fase que está passando, gente, nós damos muita chance para as pessoas, e as pessoas não dão chance para a gente, às vezes perguntamos, por que aquela pessoa me deixou? Porque, gente, às vezes a gente sufoca também aquela pessoa, e o erro também é só nosso, nem tudo que nós fazemos é certo, nós erramos também com a pessoa ao nosso lado, nós às vezes, sem imaginar, nós somos brutos, somos brutas, com as pessoas que estão ao nosso lado, damos resposta, que às vezes a pessoa não merecia, mas a pessoa também dá umas respostas que nós não merecia, de repente você acorda de manhã, o seu companheiro foi embora, a sua companheira foi embora, não volta mais, e você fica pensando, aonde eu errei? Às vezes é a pessoa mesmo que errou, e ela quer se dar uma chance, se ela saiu da sua vida, saiu, gente, vamos dar oportunidade, para outra pessoa surgir, se você chega de ficar sofrendo, por quem não vale a pena, vamos começar a nos varulizar, aquela pessoa que está ficando ali, e fica nos atrapalhando, não adianta gente, vamos ver aqui, Jaciane, Eliane, para que serve colocar um copo de leite com açúcar, ao lado da vela do anjo da guarda? Veja bem, para você adoçar o seu anjo da guarda, e para ele vir mais próximo de você, muitas magias, são feitas, virando o seu anjo da guarda, não é o anjo da guarda que se afasta de você, é você que se afasta do seu anjo da guarda, não é Deus que se esqueceu, é você que esquece de Deus, não adianta vir passar com qualquer terapeuta, passar no médico, passar, seja onde for, se você não acreditar na pessoa que está te atendendo, não acreditar no remédio que está sendo passado para você, não acreditar na palavra das pessoas que tentam te falar a verdade, e você não aceita a verdade, quantas pessoas não aceitam a verdade, todo mundo está vendo que aquela pessoa não presta para você, que você tem que mudar a sua vida, que você tem que ter um sócio, que você tem que ter mais pessoas trabalhando junto, não, nós em três damos conta de 100 pessoas, 100 empresas que estão nos procurando, não, vamos investir, gente, investir, colocar mais pessoas para trabalhar, vamos investir em nós mesmos, como? Descansar um pouco mais, e trabalhar também o suficiente, tem gente que trabalha dia e noite, e não tem tempo para descansar, quando a doença vem, e o cansaço vem, você fica um mês parado, adianta você trabalhar 24 horas direto, se você não descansar? Não adianta, então vamos descansar, eu falo por mim mesmo, eu chego aqui no Galáctica às 6 da manhã, e estou saindo todo dia 10, 11 horas, mas eu preciso descansar, a Karen vive falando para mim, descansa Dorinho, descansa Dorinho, eu preciso descansar, mas eu, gente, isso aqui, foi pedido pelo plano maior, para mim estar todo dia 7 da manhã com vocês, e eu tenho que estar junto de vocês, porque eu me sinto bem aqui com vocês, Michele Gil, minha mestra, esses decretos que vocês viram aqui, esse decreto aqui, da mesa cósmica cigana, decreto de proteção, foi feito pela Michele Gil, Michele Gil, minha mestra também, que me ensinou a mesa merca para a divina, e passou assim duas mesas maravilhosas, que me ajudam aí no meu dia a dia, que é apresentadora da TV Galáctica, toda quinta-feira, às 18 horas aqui, não percam, hein? Marlene, Rosa, bom dia, pode dar um conselho? Marlene, hoje o dia está propício para isso, para conselhos. hoje é um dia que a chuva vem limpando muitas coisas, a chuva vem colocando a terra no seu lugar certo, a chuva vem trazendo para vocês novidades, porque ela faz aquela corrente de água, onde aquela corrente de água vai passando por você, e vai te limpando, então, vai limpando suas memórias passadas, vai tirando as suas mágoas, vai ajudando você a se perdoar, então comece a se perdoar primeiro, e depois perdoa as pessoas, essa semana, esse mês, não é momento de você fazer nenhuma mudança, deixe as mudanças, para depois do dia 14, desculpa, dia 15 de abril, tá, que você vai ver que vai dar certo, 15, 1 é guerreira, 5, deixa de dúvidas, 4, você é próspera, 10, vença, vença, tá, porque você junta tudo, dá 10, acredito muito em você, Ana Rita, não tenho sobre relacionamentos, tem energia negativa comigo, Ana Rita, energia negativa com você, olha, não acredite nisso, não dê forças, e fique pensando, que você está com energia negativa, temos que pensar, não temos energia negativa, eu tive um relacionamento, eu tive um companheiro, fale o nome da pessoa, mas não fale o meu ex, minha ex, começa a mudar, você tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro, tá, difícil as coisas, não, meu dinheiro está investido, logo ele vai sair, começa a mudar, gente, o jeito de falar, começa a mudar a frequência, gente, o universo escuta, e o universo vai para as mais para você, meu dinheiro está investido, esse coronavírus, os vírus acabaram já no Brasil, logo, iremos voltar a trabalhar, e fazer tudo o que nós fazíamos antes, você tem que vibrar, se todos nós nos unimos, numa vibração muito forte, numa oração muito forte, não tem para ninguém, nós somos a força, e a força é você, a luz vence, gente, vamos vencer com a luz, Fátima Max, espiritualidade, Fátima, aceita, Fátima, aceita que dói menos, tá bom? Espera aí, só um minutinho, pessoal, que o meu computador está desligando aqui, eu preciso ver o que eu fiz de errado aqui, pronto, coloquei, eu esqueci de colocar na tomada, pessoal, esqueci de colocar na tomada, já viu, né? então, comece a mudar, Malu, o conselho no amor, você tem muito amor aí dentro, e esse amor, é seu, se você vibrar amor, você vai receber muito amor, e esse amor aí, ó, ninguém tira de você, em tudo que você faz, nos conselhos, nas suas lives, no baralho que você joga, na energia que você joga, esse amor pela espiritualidade, das limpezas que são feitas, na sua vida, das limpezas que são feitas, dentro de você, você é uma ótima médium, afinal, todos nós somos médiums, só precisamos acreditar mais em nós, Lídia, vai encontrar o amor, o amor, ele está mais próximo do que você imagina, comece a dar oportunidade, para o amor chegar até você, não adianta só você achar que, o amor, não chega, tem que acreditar, e acredite em você, você é uma pessoa de muita luz, e se não chegou ainda, porque não chegou a pessoa, que vai ser o seu companheiro, então, são cortadas algumas coisas, vamos lá no YouTube, agora um pouco, né pessoal, YouTube, Maria da Penha, Dorim, bom dia, todo o trabalho, eu abuso e começo, outro, eu não consigo nada, porque eu estou sempre, começando, o que é isso, olha, veja bem, pode ser, como eu falei ontem, alguma coisa, está atrapalhando você, olha, me chama no WhatsApp, que a gente vai conversar melhor, vamos ver o que está acontecendo aí, Angela Lopes, Oi Dorim, eu queria saber, a pessoa com quem estou namorando, é o certo, vou ver agora para você, começa a focar naquilo que você realmente acredita, o seu coração está dizendo já, segue ele, tá, não preciso falar mais nada, Douglas, bom dia, Lúcia Helena, bom dia, um conselho, missão, não pare a missão, a missão da luz é para seguir em frente, não pare a missão, Lúcia Helena, bom dia, conselho da missão, siga em frente Lúcia Helena, Douglas, somos força, somos filhos do Criador, sua imagem é semelhante, realmente o que ele falou, somos filhos do Criador, não vamos dar força para esse vírus, não vamos dar força para a magia, não vamos dar força para a energia negativa, vamos dar força para a luz, muito bom mesmo, Eliudis Moreira, Oi Dorim, queria saber o que está bloqueando a minha vida fluir, a sua vida fluir, deixa eu dar uma olhada aqui, tem magia, tem magia, tem magia, inveja, você tem a chave para essas mudanças, você pode renascer, olha, segunda-feira, mando o nome de vocês, no Instagram, Wagner Dorim, para estar fazendo esse benzimento para vocês, essa energia negativa, essas mudanças para vocês, gente, vocês podem estar mandando o tema, para me falar todas as manhãs, aí no, no meu e-mail, ou no WhatsApp, vamos lá, gente, deixa eu ver como é que está o YouTube, obrigado a vocês, deixa eu ver o Instagram, a Rosa 1, eu estou há dois anos com problema nos pés, será que tem algo espiritual? Tem sim, tem sim, qualquer coisa, Rosana, Rosa, me chama no WhatsApp, aí, que tem, daqui a pouco, vai estar no IGTV, subindo aí, mas meu WhatsApp, para quem não está vendo o Instagram, é 11, 9, 9, 1, 35, 8, 1, 8, 1, 9, 9, 35, 8, 1, 8, 1, 9, veja bem, se vocês somarem, tudo dá 9, 9, 9, 1 e 3 dá 4, 5 dá 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, tudo 9, esse número veio maravilhoso, gente, eu quero agradecer a todos vocês, e fechando a mesa cósmica cigana, eu, um ser conhecido como Wagner Dorin, fecho e selo todos os portais, toda a dimensão, e tudo que foi aberto nessa mesa, vamos fazer um agradeamento, de proteção para vocês, com o baralho da fraternidade branca, da minha mestra, Doriana Tamburini, gente, ela está dando esse curso online, viu, do baralho, olha, gente, no trabalho, amor, na espiritualidade, raio magenta, na família, a dúvida, raio magenta, na família, olha, gente, na sua prosperidade, o cordão de prata, então, se liga, vocês têm muita luz, na prosperidade, raio rubi, no amor, o ser cósmico, olha só que maravilha, a carta é linda, o ser cósmico, olha aí, gente, dentro de um ovo áureo, com um bebê, olha, gente, que linda isso, vidas passadas, a libertação, nos amigos, a nova lua, carta linda também, na magia, raio violeta, ha, 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 São Germão, transmuta, São Germão, queima na chama violeta, todas as magias, toda a energia negativa, que tenta pegar vocês, meus amigos, olha, na saúde, o sol, quem é vocês no meio, o raio branco, gente, essa mesa, peço a toda a fraternidade branca, a todos os mestres seccionados, que nesse momento, emane essa energia, desse gradeamento, dessa energia positiva, com o baralho da fraternidade branca, a todos vocês que estão assistindo o programa, Wagner Dorin, com vocês todas as manhãs, eu quero agradecer a vocês, um beijo no coração, bom final de semana, e sintam abraçados por mim, tchau pessoal, gratidão, as janelas, com o o o o o o o o o, a 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 b a 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 a� A p a a a a nicodá a 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 a. a a a a a a a a a at a 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 23 a aá! Obrigado.